Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas Aqui na Marquinhos Tintas a animação é total, está todo mundo em clima de carnaval Além dos melhores produtos, o Marquinhos sempre trazendo novidade aqui para os clientes, né Marquinhos? Isso aí, Helen, carnaval aqui na Marquinhos Tintas, com preços baixos e qualidade excelente Estamos também fazendo um evento novo junto com o meu parceiro Tarcísio Quem quiser vir conhecer o Bansdor, é isso Tarcísio? Motorhome, Bansvarthome 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 Quem quiser vir conhecer, vale a pena, tem um tipo de trailer, tem suíte, master, tem tudo que você imaginar dentro Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas Eu estou com o motorhome para locação, então se alguém queira fazer uma viagem com família, pra praia, campo, onde quiser Nós estamos disponíveis para locação desse motorhome Tem também a famosa boca do palhaço, quem acertar ganha brinde, então é um carnaval só aqui na Marquinhos Tintas E a Marquinhos Tintas também sempre pensando nos clientes, né Marquinhos? É isso aí, a gente tem que sempre pensar nos clientes, porque afinal de contas quem manda em nós são os clientes, né Então o cliente tem que ser bem atendido, eu acho que o cliente tem que entrar na loja sem satisfação de estar aqui dentro Então a gente sempre está fazendo coisa para o cliente, porque é inovar, né Elio? Eu acho que sempre tem que inovar, que os clientes realmente merecem, né É isso aí, é a Marquinhos Tintas colorindo a sua vida Marquinhos Tintas colorindo a sua vida